O que aconteceu hoje pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro? Porque por volta das 7h15 da manhã, no aeroporto do Galeão, seis representantes, aliás, sete representantes das 777 Partners, uma comitiva, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles foram recepcionados aí, tanto pelo primeiro VP Geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, quanto também pelo segundo VP Geral, Roberto Duque Estrada, e um pequeno grupo de torcedores vascaenos também estiveram no local. Inclusive, como está aparecendo esse vídeo aí para vocês, o Tyler Pasco, filho do executivo das 777 Partners, Steve Pasco, chegou já com a bandeira do Vasco em território carioca. Eles, que devem ficar no Rio de Janeiro até sábado, A programação inclui hoje uma visita tanto ao CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, quanto também um CT, uma visita ao CT de Duque de Caxias, no caso, o CT das categorias de base, e também uma visita amanhã ao nosso estádio São Januário, em um encontro com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. Tudo isso se encontra na agenda, e o provável destino sábado é o retorno aos Estados Unidos, no caso, local onde se encontra a empresa norte-americana. Com relação à vinda, qual é o grande motivo da vinda da empresa norte-americana ao Rio de Janeiro? Faz parte desse processo aí de diligência, que seria quando o investidor tem acesso a uma série de informações financeiras antes de efetivamente fazer uma oferta vinculante. Atualmente, a oferta da 777 Partners ao Vasco é uma oferta não vinculante, é uma oferta ainda não oficial, e para que ela seja vinculante, o investidor tem que ter mais acesso aos detalhes, contratuais, os detalhes financeiros, e é para isso que a empresa norte-americana vem ao Rio de Janeiro, para ter acesso cada vez mais ao que acontece dentro do Vasco, e conhecer também a estrutura do nosso gigante da colina. Inclusive, o próprio Josh Wander falou sobre o que esperar nesses próximos dias. Ele diz o seguinte, abre aspas, Estarei no Rio pelos próximos dias. A intenção é passar no tempo com a diretoria do Vasco, algo que possa nos ajudar no processo de diligência, e também ajudar na imersão no clube, entender sua cultura. Quero passar no tempo com o time, com os jogadores, para poder entender a melhor maneira de ajudá-los. Então, tem novidade vindo por aí, 777 Patriots no Rio de Janeiro, para aqueles que acham que a SAF é uma boa para o Vasco, em breve poderemos ter mais soluções, em breve poderemos ver o Vasco retornando à elite do cenário do futebol brasileiro, deixando bem claro, para aqueles que acham que a SAF é a solução para o Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários, a empresa norte-americana já se encontra em solo carioca, ou seja, o processo SAF fica cada vez mais evidente dentro do Vasco da Gama. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente, e é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito, R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!